Eu tô falando mal de você e você nunca soube fazer Sempre com quem quiser eu aposto É nada de medo, eu tô falando mal de você e você nunca soube fazer Sempre com quem quiser eu aposto É nada de medo, eu aposto É nada de medo, eu aposto Uma coisa pra quem não sofreu de amor E uma coisa pra quem já deu a volta, eu aposto